patrícia minha nutri querida observa o meu prato pós maratona não foi bem isso que você recomendou mas eu acho que hoje eu sou uma pessoa livre para poder fazer tudo isso né afinal olha quem está aqui tchan olha quem está aqui tchan dois é isso muito obrigada por tudo um super beijo e até mais